Eu ia saindo com os cachorros que eu ia atrás de uns pebros que tinha ali dentro do cercado, sabe? Aí eu ia saindo quando eu passei dos filhos ali que eu entrei dentro da croa bem fechada, ó. Aí lançou um fogo grande aqui nessa região aqui do lado de Sobral aqui, ó. Esse fogo era grande, rapaz, uns pátios, um rabo de fogo mais grande do mundo. Esse rabo de fogo rei subindo, rei subindo, rei subindo, rei subindo, passou aí com uma aí em cima desse coitê aí, rei aqui assim, e eu bem quietinho debaixo de uma catingueira lá, e fogo passou aí por cima dessa serra aí, a fazqueira de fogo mais grande do mundo, trechou aí assim, e tocou aqui, rumo da banda do cachoeira aqui, do lado do Jiribum, peixe pra lei. Clareava o chão, dava pra clarear? Não, dava não, dava quando ele ria aqui, que ele ria com fogo mais grande, dava pra clarear não, mas a gente riu o reflexo muito, o reflexo dele muito, sabe? Mas aí quando ele passou daí pra frente... Ele tá em que altura mais ou menos? Não, ele ria mais ou menos na altura daquela nuvemzinha que tá ali por cima daquela fazenda ali. Tô vendo, tô vendo. Pois ele ria naquela altura ali, aquela altura ali ele passou aí mais ou menos na altura dessa nuvemzinha que tá em cima dessa serra aqui ó. Certo. Ele passou nessa altura aí, aqui ele já passou mesmo mais baixo por cima dessa serra aqui ó. Aí chegou aí, não tinha serra aí, aí ele foi baixar assim mais assim ó. Grande era o objeto? Rapá, o bicho era meio grande, né? Tinha o formato de que... Rapá, as negadas que viram bem e disse que não deu pra... pra currar ela lá, aqui muita gente viu esse fogo. Aí muita gente viu? Que nessa serra aqui não sobrava, muita gente viu esse fogo aí. Aí é sério que parece que não tinha dado pra... pra ir filmar, que aí o negócio era meio difícil. Agora que tu vê hoje, hoje em dia, por exemplo, eu tenho particularmente algumas luzes que são bolas pequenas gravadas, aqui. Eu moro aqui, tô morando aqui não sobra. Aqui tu vê sempre objetos, alguma coisa? Não, aqui tem uma passagem de fogo desse lado pra isso aqui ó. E você pode prestar atenção, quase toda noite, assim que escurece, tem uma passagem de fogo aqui. E ela é mais aqui na frente dessa serra, que é aquela... ela se esconde aqui... É uma estrela grande, do jeito que ela sai lá... Sai de lá, ela vem. Ela passa aí, esconde atrás dessa serra aí um fogo só. Ela não tem pisca-pisca, é só o fogo. Só o fogo. Ela demora muito tempo, é lentamente assim, tipo enganando assim, vai baixando... Não, não, ela é de H.A. Aí desce lá atrás. É, até que ela se esconde aí nessa serra aí. Qual mais ou menos a cor dela, amarelada? É. É a minha amarelada grande? É a minha amarelada grande. Grandona, grande. Eu acho que eu vejo ela sempre também. Tem hora que ela... Muda a cor. Mais de frente que o fogo dela é maior, né? Tô entendendo. Aí quando ela engolê com a pessoa assim, ela já diminuindo, ela já diminuindo. Aí as vezes quando ela vai pra esconder aí, que aí já fica o reflexo assim pra ela por detrás. Aí o fogo dela já cresce novo, né? Mas tu só viu esse negócio essa vez e nunca mais? Daí eu vi só isso. Agora essa aqui... O próximo de casa aqui tu nunca viu não. O próximo aqui eu nunca vi não. Agora é esse da estrela todo dia? Não, esse daqui passa quase todo dia. Qual o horário que eu pego? Isso aí é uma... Qual menos na faixa de umas seis e meia por aí, que a gente passa quase todo dia esse fogo aí. Que eu pego também as imagens lá em casa também, eu acho. Você aí bota no meio do poldo que aquela já acabou, vai lá. Faz tacui lá em cima da casa, ó. Esse é tão também? É. É um cachorro. É menino de mar, rapaz. Não importa. Essa água não conhecida não. Só é simples. É.